O Flávio, quando estava deitado lá, ele se lembra de alguma coisa? Ele disse que viu alguma coisa? Ele disse que andou muito por uma estrada de barro. Um lado era eucalipto, perdeu eucalipto do outro também. Andou, 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 que já tinha perdido a esperança. Não viu o pé de pessoa. De repente, ele viu um portão da altura da Unimed, de madeira pura. Só podia ser o pulgatório. O céu não era, não. Porque o pulgatório estava caminhando. Aí, meu filho disse que quando chegou lá, tinha uma fumaça. E uma mão foi fazendo assim. O lado dele. Bati no portão. Furrou e vai para as mãos. Bati no portão assim. Aí, quando eu olhei, não vi ninguém abriu o portão. Bem longe do caso. Quando eu olhei para cima, acerte um... Aquele é o mais cifra dele. Mesmo assim. Desceu, então é sua vez. Aí, foi quando ele voltou. Aí, foi quando ele voltou. Menino, pela rocha do cara, ele já tinha morrido. Já tinha tomado o rumo do caminho. Foi. Enquanto chegou, aquilo é o portão do pulgatório. Pode ler a bíblia. Ele ficou toda assim quando eu disse. Mas não é a porta do céu. É do pulgatório. Todo mundo se queimando lá dentro. Eu disse, volta minha hora se queimando. Não é para morrer, não. Ele contou a mim chorando que salva o sábado. Foi essa história. Depois de quantos dias de coma, né? Quase três dias. Vinte e seis dias de coma. Vinte e seis dias de coma. Vinte e seis por morte. A viagem. A viagem de Flavão ao pulgatório. Vinte e seis. Mas ainda hoje até o... As... Certas enfermeiras... Fica bestial Enfermeiro. O próprio médico, o meu pneumologista, não acredita que seja eu que ele já. Que não. Ele mandou para parar todo velório. Aviso toda a família. Alexandre Araruno, foi. Que não tem mais gente. Foi. E Flava gostou, Grelodis. Eu digo, aaaaai... Grelote, se abre os olhos, Flávio, segura os olhos, não fecha não, só não abre mais. Ele fazia assim, ó, pra abrir o olho, não conseguia. Aí eu fui pra casa numa cadeira de rodas. Quando eu cheguei aqui, chegou a médica da Unimed pra fazer fisioterapia. Pegar meu dinheiro pra fazer. Tá sentindo, eu disse, tô sentindo tudo que você vai tá fazendo. Aí ela, na fisioterapia por dela, eu não ia andar nunca. Foi um amigo meu do trauma. Do trauma ensinou a ela. Foi quem me ensinou. Primeiramente deu segundo o Ícaro. Que fez ele andar. Aí foi a primeira vez que eu fiz conhecer aquela. Quando eu for trabalhar, não faça só que você pode cair. Aí quando ela saiu, pegava e encostava a cadeira de rodas na porta ali e ficava. Fechava a porta de chave, abria a porta do meio, que é madeira, né. Ele ficava em pé, só em pé, pra fortalecer. Segurando a senhora na rua. E todo dia fazendo isso, todo dia fazendo isso. Aí quando foi um dia, não me disse nada. Começou a dar uns passos com a criança. E a pia de prata era ali, eu lavando a louça. Chega, eu tinha uma alma primada. Eu pensei até que era zero irmão. Diz assim, tem um cafezinho. No cafezinho que ele tá aí. No cafezinho que ele tá aí. Quando eu disse, tem um cafezinho aí. Ele nem caiu aqui. Aí eu disse, pera onde o Chico Carlos? Vamos levantar aí. Flávio, pelo amor de Deus. Aí começou a cair. Vem com o menino. Andava, cair, se levantava. Andava, cair, se levantava. E pronto. Até hoje. Aí quando a fisioterapeuta chegou aqui. Seu Flávio, vamos ver se o senhor dá uns passinhos. Eu disse, bora. Eu já tava andando pra todo canto. A calçada aqui já era um canto e outro na rua. Aí ela chegou e disse, doutora. Deixou o vestão do sol. Aí saiu andando ali, dançando no terraço. Ela disse, o senhor tá andando. Eu disse, para que tem. Foi. Agora essa é do café aqui. Eu passo que morro. Deu um cafezinho aí. Eu sozinha com os passarinhos cantando. Sem imaginar em nada. Aquela pessoa atrás de mim. Marmina, eu dei um pulo. Eu acho que ele ficava com um griteiro. Eu dei um grite tão grande que ele ficava pra trás. Aí ele disse, ah, você tá doido. Você vai morrer. Eu vou morrer de quê? Você teve um bocado estouro ali na sala, Bastiano. Ele caía. Ele levantava da cama sem ouvir. Só viu pipoca. Mas rapaz, não faça uma desgraça dessa. Você vai bater a cabeça. Vai morrer. Pois, minha gente, essa foi a história da viagem de Flavão ao Porgatório.